Bem pessoal, recorde de casos no Reino Unido, 100 mil casos num único dia. Desde o início da pandemia a gente não tinha ouvido falar números tão altos de Covid, em especial num país que foi líder desde o início da vacinação, a vacina da Oxford. O Reino Unido, eu tenho muito vídeo aqui falando dele como exemplo de vacinação, e aí isso assustou todo mundo. O que está acontecendo? E eu vou explicar para vocês o aspecto que não pareceu tão ruim. O primeiro aspecto, óbvio que não estava dentro do script, uma variante, uma variante diferente, que perde um pouquinho a proteção vacinal, que aconteceu no caso da Ômicron, e aí ela se espalhou pelo mundo mais rápido, infecta mais do que todas as outras que tinham acontecido antes. Esse é o aspecto ruim. Por isso que o tempo todo que a gente está falando da Ômicron, a gente está falando de casos, número de casos. Então os números de casos aumentaram muito, de forma assustadora que a gente nunca viu antes. 100 mil casos nem no ápice da pandemia, antes de vacina de tudo, a gente tinha visto. Por outro lado, isso não se refletiu tão grande no caso de mortes e internação. Por quê? Em primeiro lugar, a vacina protege, então ela confere imunidade. A OMS já anunciou, a gente sabe disso, que quem pega Covid vacinado tem formas mais leves da doença, mesmo a Ômicron. A gente sabe que isso tem acontecido. Para você ter ideia, tanto o trabalho do Reino Unido, lá mesmo, como o da África do Sul, mostra que é a redução de 70%, comparado com as outras variantes, no caso da Ômicron. Então é uma variante que, você pegando a chance de desenvolver casos mais graves, é menor. Tudo isso são trabalhos que ainda estão naquela fase pré-print, então não foram publicados de forma final nas revistas científicas. Mas a gente está tendo acesso aos dados, revistas sérias, grupos de pesquisadores sérios, que está todo mundo levando muito isso em conta, né? Então esse é um aspecto bem importante, né? A outra coisa também muito relevante foi a queda do uso das medidas, né? Desde máscara, aquelas preocupações todas com o distanciamento junto com as festas do fim de ano. Então o que a maioria dos países tem falado e tem feito é justamente volta, os que tinham parado, como no caso do Reino Unido, de uso de máscara, né? Um certo cuidado com o distanciamento, né? Que vai evitar as pessoas se encontrarem em tudo isso, mas... Na hora de adiantar, tira, né? Mas fica conversando com máscara, tudo isso. Tudo isso vai fazer com que caia o número de casos. Então assim, ciência é assim. Você teve uma novidade, a novidade é a Ômicron, a novidade é que ela pega mais rápido do que todas as outras, a novidade é que não houve uma aceitação tão boa quanto se imaginava da população contra a vacinação, inclusive nesses países como o Reino Unido e outros. Então na Europa, como toda, eles botam que uns 30% da população não aceitaram a vacinação, que é um número muito alto, né? E lugares como o continente africano, tudo isso, pouca gente vacinada fez surgir essa mutação. Então não estava dentro do script, né? Ninguém imaginava que ia acontecer isso, né? Por outro lado, não é diferente das possibilidades que a gente imaginava, né? Pouca gente vacinada em alguns locais, o vírus ainda circulando, mutação, e perdeu um pouquinho da eficácia da vacina. Por outro lado, não aumentou tanto a morbidade, né? Parece ser uma forma de quem pega ter sintomas mais leves e a chance de desenvolver formas graves ser menor. Por outro lado, os cuidados têm que voltar, tá bom? Espero ter ajudado. Obrigado.